Criada de G. Ruivo, não esquece aí de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo, se inscreve no canal. Meu filho, as paradas desse mundo, através da minha letra eu vou te contar Cê sabe que eu já fiz de tudo e corri atrás pra nossa vida melhorar Me perdoe por eu ser um vagabundo, é que a oportunidade não vem pra eu caminhar Cê sabe bem, na contramão nós foi do pão de cada dia eu ganhar Mas eu não vou me apegar em dinheiro e nem fama porque eu já falei Eu te amo muito, eu te quero muito, eu te adoro muito, meu neném Eu te amo muito, eu te quero muito, eu te adoro muito, meu neném Eu te amo muito, eu te quero muito, meu neném Meu filho, aconteça o que acontecer, o papai vai te amar Isso é só te proteger, um bom exemplo passar Que a maldade nunca vai nos corromper Cê sabe bem, né? Que a contramão me atrasou Cê sabe bem, né? Culpa da sua mãe do voo Mas eu só sei que eu vou trilhar O meu caminho tá traçado, eu vou brilhar Deus vai me colocar no meu lugar E sei que falso comigo não vai colar Vim te alienar, eu só vim te passar Umas ideias sempre eu vou te amar Eu só vim te falar, na minha palavra tá Eu nunca vou deixar de te lembrar Vou te levar no meu coração nesse mundão Cê sabe bem que eu luto por você Caralho, porra, eu te amo, meu bebê E nessa vida louca eu sei que eu vou vencer E a oportunidade faltou Num batão na minha porta e o papai também falhou Mas o bagulho é louco e hoje o jogo virou E a melhora pro meu lado andou E a melhora pro meu lado andou E a melhora pro meu lado andou E a melhora agora pro meu lado andou Que vários vêm me falando Que eu não ia vencer Olha pra tu ver na onde eu cheguei Tu sabe que eu devo tudo isso ao rei E só ele me trouxe a paz E um bom lugar que eu quero mais Hoje eu vim falar de umas ideias fodas Cê sabe bem que minha vida tá da hora O bagulho deu vontade Pedir ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Tchau! E aí E aí Obrigado.